Voltou a chover forte hoje à tarde em Valparaíso, deixando os moradores em alerta. É que o dia foi de contabilizar os prejuízos e limpar o que foi atingido pela lama. Segundo o Centro Meteorológico da Unesp, o volume da chuva de ontem era o esperado para o período de 15 dias. O dia foi de intenso trabalho de limpeza em diversos pontos de Valparaíso, no interior de São Paulo. Um mutirão foi organizado pela prefeitura com o objetivo de reparar os estragos causados pela chuva desta terça-feira. A entrada da cidade precisou ser interditada por causa do volume da água que inundou o acesso pela rodovia Marechal Rondon. O temporal levou caos a vários bairros da cidade, invadindo residências e imóveis comerciais. Esta foto mostra o momento em que moradores tentavam salvar um carro que estava sendo levado pela enxurrada. Nesta casa, no bairro São Pedro, a força da água derrubou o muro e a residência foi invadida pela lama. Móveis e eletrodomésticos ficaram destruídos. Praticamente todos os cômodos da casa estão vazios. Isso porque os móveis foram perdidos. A lama entrou depois que a força da água derrubou o muro que fica aqui nos fundos da casa. A gente pode ver que é muita lama aqui no quintal. E na parede a gente vê as marcas de onde chegou a enxurrada. Seu José, foi um susto grande. Nossa, foi um susto muito grande que eu não estava em casa. Quando eu cheguei, minha mãe estava presa na parede. E eu pedi para o vizinho, por favor, para ele poder pegar minha mãe. E ela tirou minha mãe, graças a Deus. Escolas também foram inundadas. A creche Joaquim Abílio, na Agrovila, foi tomada pela lama. Até o forro da cozinha da Santa Casa da cidade cedeu por causa da forte chuva. Em outro ponto de Valparaíso, no bairro Miguel Vilar, o muro dos fundos da casa da Heloísa caiu. Parte do terreno cedeu e precisou ser interditado pela defesa civil. Aqui no bairro Lambari, mais destruição. Nessa casa, o muro cedeu. Olha a situação que ficou o automóvel. Olha do lado de dentro como que está todo sujo de lama. Enfim, praticamente perdido. O dono do carro é o Wellington, que mora aqui, neste terreno, junto com mais três famílias. Wellington, o carro perdido? Ah, o carro já era perdido. Tem que arrumar tudo. A água estava quase por cima. O portão não sei como caiu. Quebrou tudo. A água, muita água. Nessa casa, todos os cômodos também foram atingidos, praticamente tudo destruído. Olha só onde chegou a altura que chegou a água junto com a lama. Olha o fogão, a situação que ficou. Quem mora aqui é a dona Vera, que mora sozinha. Na hora da chuva, a senhora teve que subir na mesa? Isso, tive que subir na mesa. Que a água ia aumentando, aumentando. Então eu não tive outra alternativa. Eu fechei a porta para que a água não entrasse muito e subi em cima da mesa. E liguei para a delegacia, liguei para a polícia e liguei para o corpo de bombeiro. Eu achei até que eu ia morrer afogada. Na casa ao lado, o cachorro e as galinhas criadas por Edenilson não conseguiram escapar e morreram afogados. Ele estava preso quietinho aqui, nós não estávamos em casa. Aí quando ele chegou, ele estava morto. As galinhas também estavam ali no viveiro, a água veio e já levou tudo eles também. De acordo com a prefeitura de Valparaíso, choveu o esperado para 15 dias. Foram 140 milímetros de chuva em menos de uma hora. Nós colocamos todo o pessoal, não só de obras, mas todo o pessoal da prefeitura, para que eles fossem solidários em estar protegendo essas famílias e levando elas para os abrigos seguros. E a gente já vai vir com um mutirão para fazer toda a limpeza e tentar repor na medida do possível nos esforços do município para que elas tenham um pouquinho de qualidade de vida no decorrer dessa semana. Obrigado.